Pop joga as duas mãos pro A, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Bôdei na sua mão, não adianta esconder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? UR! 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 I. Aham, aham, sei muito bem que você é imbatível Eu vou te matar de vários vestes possível Tá entendendo porque você é incrível Mas eu encontro uma reels que tem mais que seu nível Você roubou o vulgo, muito bem que você sabe Arde na sua mente igual uma dose de assabe Tá entendendo que eu já entrei na mente? Você é rio, só não vai correr porque eu sou sua nascente Esse cara tá sem sorte, sua rima é seu suporte Você vai tomar um bote, você falou que você é o assabe De nada que você sabe, pois sou eu que possui a raiz forte Vai dar meque meu mano, tipo a sua cultura Você sabe mano, que você não é nunca da rua Você tá se achando, nas pernas você treme Já que você quer se tá terceiro, perdeu o KM Mas você travou no frio e na letra Deu pra ver que os seus versos são só de caneta? Você falou que eu não sou da rua, isso é treta Meu verso já toma seus passos, eu sou outro planeta Já eu sou só mais antigo né meu amigo Vou te mostrando como que funciona esse esquema Você falou que você, eu tenho a rima de caneta Você que arrumou treta, sua rima me dá é pena Dá pena, mas você não tá no conflito Esse é o esquema, por isso não fez bonito Pega sua caneta que ainda tá esquisito Quero ver apagar o escórico efeito negrito Mas tá suave que isso aqui eu não admiro Parceiro, você tá na frente do tiro Sua rima pode até ser em negrito Só que a minha é muito mais antiga Tá escrita no papiro No papiro? E eu sou cruel O seu escrito no papiro e o meu no papel Ah não, eu errei Vou falar que esse oponente Na história da nutra e do papel Tá dentro da sua mente Ah, você gagueja também, né o trem? Mas tá suave mano, que você não manda bem Você tá falando o mesmo que é antigo Vou quebrar sua coluna Você vai votar pro Sarko Fugou Muma Barulho pra batalha Vamos que vamos de votação, tropa Quem começou na minha direita Meu mano Lohan Quem acha que ele levou a melhor? Mão pra cima e barulho Quem respondeu foi meu mano Rios Quem acha que ele levou a melhor? Mão pra cima e barulho Pra confirmar Lohan Rios É isso, o Rios leva esse round Só Demorou Aí tropa A organização tá olhando ali, tá ligado? E tem premiação pra quem tiver passando a melhor vibe também, tá ligado? É isso Aí Só mão pra meu mano Lohan Só mão pra Lohan Tropa Mão pra Lohan Levanta e segura Visão Só mão pra Rios Visão Rios Leva esse round Cadê? Está perdido Tudo que vem? Volta É isso Quem volta é meu mano Dário DJ Paulinho Geral Com a mão pra cima Geral Com a mão pra cima Não é verdade Não é verdade Ui Vem geral Vem Segura Vem Pega atenção Tem dri Tem freq Vem Mate esse cara no treco Mais outro Pega PHB Tensão Tem dri Tem freq Mate esse cara no treco Vem Mate esse cara no treco Vem E vem 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 Caralho Vem Caralho Tá ligado G-Walker Você não toma bala laica Por isso mesmo mano que minha rima é rara Mas cê sabe irmão pode ver que eu tô no céu Colece ou barriga hoje eu não vou pagar seu aluquel Pega o pé Cê tá ligado Você parece mano que tô até o Ione o teu Pega minha bola cê sabe meu mano que ela é quadrada Mas cê me entende mano olha só que eu vou até te explicar Tô rimando com o MC que tem a forma mano do sistema solar É claro que cê vai tentar me gastar porque cê é fraca e não tem sabedoria Eu não sou senhor barriga eu sou chaves eu pego o barril e faço de moradia Essa é diferença ou aliado na minha frente mano você é um arrombado Por isso que agora eu vou bater e cê sabe na rima é muito fácil de ganhar do Dário Porque cê é otário não improvisado sabe que eu te amasso cê é retardado Agora cê aprende mano aliado não é diário de um banana na minha frente é o diário de um otário Mas cê passa vergonha esse é o G-Walker virei bandido tô fumando maconha Essa é a sua história irmão cê paga até de criminoso Mas eu sei que você é um frouxo e que você não é nada perigoso E pra mim você é um arrombado eu vou te amassar no improvisado Fumo maconha hoje já foi do crime e hoje eu solto fumaça no palco Essa que é a diferença tudo esse é o ponto de vista Pra você eu sou bandido mas pra minha família eu sou artista Ele é artista mas cê sabe que eu tô na essência Esse cara ele solta o palco ele feita o mano tá soltando é só pra tu lência E ele fala que isso é fumaça mas cê sabe eu sou arruaça É porque eu dar essa desgraça eu mando essas rimas nessa praça Manda as rimas na praça mano eu provo que o crime não é o creme E você que brigou com o mendigo na sete pra ele devolver seu tênis Por isso cê gosta de gastar meu mano Sabe que o gelo é que tá no veneno A peita no bazar era dois reais o filho da mãe foi lá pegou e saiu correndo Cê tá arrumando irmão eu sei que nessa casa você tá passando fome E você que brigou com os cara do viaduto pra eles verem lá devolver seu iphone Cê tá ligado mano cê sabe você rouba a padaria Porque minha rima é um sonho que você nunca alcançaria É por isso que cê rapanha tá ligado que eu faço um flow Eu fui lá eles roubam meu galaxy pocket Subi no palco e te fiz um pocket show A disputa não é quem mais pobre Tá ligado que eu sou verdadeiro Na minha casa também A goteira no quarto eu faço de chuveiro Tô sentado agora Tô sentado agora Tô sentado Tô sentado Tô sentado Tô sentado Tô sentado Tô sentado Ai rapaziada O que que é terceiro aí de fez barulho Quem começa Quem começa Quem começa perguntando É meu mano G Walk Geral levanta a mão Pro DJ Paulinho ser tão bravo Na moral Na moral Na moral Geral Deixa cair não 5 5 2 Geral Se o diabo ele existe ele é a polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Jesus Cristo é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai Vai morrer ou vai E quem não fizer barulho vai pra casa do caralho Hein 3 2 Viva Num mundo de diversidade por que você roda o vulgo Não sei parceiro você é meu aluno Mas tá suave mano Para o seu coração Como eu disse em outras batalhas Hoje é sem comparação Mas por que que o rios não traz onda Aí parceiro porque não é um bom galabonga Você tá achando que é bom Você só pegou um bonde Eu falei é bom galabonga E você só chapa no bong Se fosse onda você não era surfista Aí parceiro como eu disse eu sou skatista Mas já que você não manja meu mano Eu risco você da lista Como skatista vou te tirar da minha pista Mas você é capaz de mandar o flip Você tá tirando nas minhas tricks Mas tá mec mano Vou te mostrando que você não dou bola Do skate parceiro eu sou velha escola Olhe pro futuro o que você enxerga Muitas coisas você fumando pedra Mas tá mec mano Vou parar seu coração Aaaaah Só rimar de catação Então você tem preconceito com viciado? Óbvio que não parceiro Eu respeito meu aliado Aí você tá ligado que eu manjo dos esquemas Já que você é um viciado cada um com seus problemas Óbvio que você acha que isso é bom? Não mas eu chapeei e te bati doidão Gosto de fome E agora eu vou bater nesse garoto branco Eu vou fumar do crack Pois eu sou um crack em campo Você acha fumar o crack bacana? Eu não acho mas uns 5 semanas O padre se perde nessa vida Você tem que entender que usar droga mano É só um ponto de vista Não é uma coisa que você fuma Então cês deixe os aliados aqui na rua Cê tem que entender o retardado Não é porque ele fuma crack que cê tem que deixar abandonado Fala pra mim quantas pessoas cê ajudam nessa rua Todos que eu fiz a verdade que é nu e crua Por isso que você me desanima Os caras dando um pé que eu trouxe eles para a rima A sua rima vem de empino? Na minha rima mano, isso que eu suplico Que eles me escutem Essa que é a vitrine E mostrar que rima é muito mais do que viver de crime Fala pra mim Eu acho que G1 que ele voa melhor Bom pra cima e bora